Olá pessoal, estamos aqui para o sétimo episódio do Lê o Apódio e hoje com o tema enquanto o meu curso online não fica pronto, o que fazer? Eu preparei aqui uns slides, então eu recomendo que se você estiver me assistindo pelo Instagram, que você vá para o YouTube. Eu trouxe aqui um case de sucesso de uma mentoria que eu participei, que é do Instagram do doutor, deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui, para eu poder visualizar aqui melhor, deixa eu ver aqui. O doutor Sérgio Francisco. E o doutor Sérgio Francisco, o que ele fez? Bom, primeiro de tudo, primeiro de tudo, se você está com a ideia de transformar o seu conhecimento em um curso online lucrativo, uma das coisas melhores que você pode fazer é colocar meta. Como assim, Paula? Olha, eu vou, tais, tais dias, me dedicar para construir o meu curso. Tais dias, tal horário vai ficar para eu construir o meu curso. E eu vou começar o meu curso na data tal e vou finalizar na data tal. Agora, por exemplo, eu estou com mentoradas que, iniciando, e nós já fechamos na, no atendimento zero, nós já fechamos, que nós vamos começar agora, em setembro, a mentoria privativa, e estamos com a meta para finalizar essa mentoria, é para finalizar esse curso no dia 5 de dezembro. Então, eu estou acostumada a trabalhar com metas, assim, desde muito novinha. Então, eu, primeiro, quem me acompanha sabe que o primeiro emprego que eu tive, eu trabalhei de, no Shopping Guatemi, era aquele, tipo um jovem aprendiz, tinha um horário reduzido, comecei com 13 anos, e eu via os vendedores tendo metas. Depois, eu fui trabalhar no boticário, com 14 anos, e lá as metas eram diárias, e que era bem estimulante também. Você batia as metas e você ganhava em dinheiro a meta do dia. E, às vezes, eu chegava em casa com um montão de dinheiro, porque eu aprendi a técnica de venda. Bom, e aí, com 15 anos, eu fui para trabalhar no Shopping Guatemi de São Paulo. Quem conhece o Shopping Guatemi de São Paulo sabe que ele é um shopping de luxo. Grandes marcas, eu estava super empolgada, porque eu era bem novinha, estar ali naquelas lojas, e uma amiga minha me chamou para trabalhar numa loja chamada Viva a Vida, que eram os melhores blazers que eu já vi na vida, o caimento, era assim, era incrível. E eu só sei que o meu chefe chegou para mim e falou assim, ó, Paula, é o seguinte, aqui tem meta. E eu vou te contar uma coisa. Quando você bate a meta, o seu salário aumenta em 50%. O meu olhinho já fez um coraçãozinho em cada olho. Eu falei, 50%? Pensei comigo, eu falei, nossa, 50% é muito, muito mais do que na loja que eu trabalhava anteriormente. Então, assim, significado, assim, então eu nunca deixei de bater uma meta, porque aquela meta, assim, era muito importante para pagar os meus estudos, para pagar, principalmente para pagar meus estudos, que eu sempre valorizei muitos estudos. Então, a meta é uma coisa, assim, muito importante, principalmente se você está com uma mentora, que você fez um acordo, olha, quando você está junto com alguém, fica mais fácil você bater a meta. Olha, vamos junto, data tal, vamos bater essa meta. Por quê? Tem pessoas que são mais faca na cavera, elas são rápidas, elas têm pressa, elas têm gente que, às vezes, nem termina de fazer a mentoria, nem termina de fazer um curso, parece que a pessoa é mais rápida que a orientadora. Tem pessoas que são mais distraídas, que precisam de organização, precisam trazer mais organização. Tem pessoas que são mais contidas, que, não, agora não, vou pensar um pouco mais, acho que não é meu momento, agora está na hora de eu apoiar o meu esposo, apoiar a minha filha, e vou deixando meus planos, minhas metas, meus objetivos para depois. E tem aquelas pessoas que são, assim, gostam de perfeccionismo, só que, como o perfeito não existe, então, o curso nunca fica pronto, e vai sempre deixando para depois. Então, uma coisa muito importante é ter essa meta e fazer o que é preciso para, de fato, bater essa meta. E, hoje, o tema dessa live é o que fazer enquanto o seu curso online não está pronto. Então, eu trouxe aqui um case muito interessante, que é do doutor Francisco. Ele está aqui no YouTube, no YouTube tem as imagens, tudo certinho. E esse case foi de uma mentoria bem high-tech, que eu participei. E o que eu achei muito interessante também é que essa ideia veio do médico do coração. Então, assim, não é de uma pessoa do marketing. E ele transformou o Instagram dele muito rapidamente com essa técnica dele, que ele chama de, esse método que ele chama de CAGE, café da manhã, almoço e jantar. Então, o que ele fez? Ele começou a... Ele pegou os posts dele e começou a transformar em real, porque ele percebeu que o real entregava muito mais do que o post. Mas muito mais. Então, ele percebeu que os horários que o pessoal mais olhava o Instagram eram de manhã, de tarde e de noite. E uma outra coisa também que ele percebeu que quando você não fala dá dois toques e me segue, e já aproveita dar dois toques e me segue, as pessoas, quando não recebem esse comando, muitas vezes ela ora o seu vídeo, ela acha interessante, acha bacana, mas você já reparou que todo mundo fala? Aproveita e me curte. Ativa o sininho. Por que as pessoas dão esse comando? Porque senão a pessoa, às vezes, está ali assistindo, achando interessante, mas elas se esquecem. Elas se esquecem. Então, é muito importante... Por exemplo, eu preparei essa live hoje honrando o tempo de vocês. Eu trouxe aqui um conteúdo muito estratégico, muito forte. E que vocês honram o meu tempo também. Aproveita e dá um like, falando em like. Aproveita e dá um like. Ativa aí a generosidade. Gente, então, o que ele fez? Ele pegou e falou... Vou só dar um exemplo, tá? Ele começou a pegar esses conteúdos que ele tinha e poste, e ele falou assim... Por exemplo, vou trazer aqui para a minha realidade. Meu nome é Paula Hernandes. Eu te ajudo a transformar o seu conhecimento num curso online lucrativo. E já dá dois cliques aqui e me segue para receber mais conteúdo. E aí ele falava assim... Uma coisa que eu escuto muito as pessoas falarem... Ah, Paula, eu sou professora, eu sou massa terapeuta, eu posso ter o meu curso online? Essa é uma dúvida que muitas pessoas me trazem no direct. Se você tem o seu conhecimento, você trabalha muito tempo, se você já tem um atendimento físico, você pode transformar o seu curso em online e escalar o seu negócio. Muitas vezes, essas profissionais, elas têm a agenda lotada. Elas trabalham, 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 só que elas não conseguem atender mais pessoas. Então, através do seu curso online, você vai poder atender mais e mais pessoas e aumentar o seu faturamento. E aproveita e já dá dois cliques aqui e me segue. Então, eu me atrapalhei um pouquinho, porque o certo seria eu me apresentar, eu falar do meu produto e no final, já aproveita e dá dois cliques aqui e me segue. Eu me atrapalhei um pouquinho agora na hora de fazer o exemplo, porque está ao vivo, né? Ao vivo, às vezes, a gente se perde um pouquinho. E o que aconteceu? Ele começou a transformar todos os posts deles em real. E assim, pode fazer... E ele começou a olhar as métricas do Instagram. Se você pegar lá na tua conta, ali está onde está você, a tua foto. Aí, depois, embaixo tem o painel profissional. Quando você começa a clicar ali, você vê quantos seguidores tem, se você está crescendo. Você vê o horário, qual o melhor horário para você. Porque, às vezes, o melhor horário das pessoas que me seguem não é o mesmo melhor horário das pessoas que te seguem. E, assim, tudo que é mensurável, tudo que tem... Ali tem os números, estatísticos. Você olha os seus números e você... Hoje em dia, eu não tenho trabalho nem de escrever, mas eu já printo e jogo num arquivinho aqui no campo que, para mim, eu coloco ali as minhas métricas e aí eu começo a fazer os meus reels. E, na semana seguinte, eu faço um comparativo se foi interessante, se cresceu, se não cresceu. Quais dos meus reels as pessoas que me seguem gostaram mais? Qual teve mais like? Aí você começa a trabalhar melhor com dados reais. Porque eu conheço muita gente que trabalha, por exemplo, com social mídia. Nada contra o social mídia. Mas, assim, tem muita gente que trabalha com social mídia que não tem nem noção de como estão as métricas do seu Instagram. O que está funcionando, de fato, no seu Instagram? O que não está funcionando no Instagram? O que te traz mais visibilidade ou não? E uma outra coisa também que é muito interessante porque, assim, tudo isso partiu de uma mentorada minha que pediu uma ajuda para melhorar o Instagram. E eu peguei o Instagram dela, até se você olhar aqui no YouTube, que eu coloquei os slides, eu coloquei uma coisinha assim para tampar, para respeitar a privacidade da pessoa, mas dá para perceber o tipo de post que ela usava. Ela usa um post com umas letrinhas bem pequenininhas. E do lado, eu coloquei o case de sucesso, que é do Dr. Francisco. Se você comparar, ele tem a headline. O que é a headline? É o título. Ele tem um título bem visível, bem grande. E o dela tem umas letrinhas, até quando eu estava dando o atendimento para ela, ela fazia assim, que ela não estava conseguindo nem enxergar os posts. que tinha sido feito pela social media. E do outro lado, estavam as headlines dele bem visíveis. Então, é importante, porque se você está numa rede social que as pessoas passam e não conseguem nem enxergar o que você escreveu, as pessoas não vão parar para te ver, não vai ter retenção. E aqui eu coloquei, eu coloquei aqui um post meu, que está lá, um dos primeiros, lá no meu Instagram. Porque, como ela trabalha com muita social media, ela não tem nem noção de onde olhar para ver as métricas do Instagram. Eu coloquei aqui uma setinha bem abaixo da foto, onde está escrito insights. E nessa parte de insights, o que vai aparecer? Vai aparecer quantos likes você teve, vai aparecer quantos seguidores você teve, quantas pessoas curtiram, quantas pessoas salvaram e compartilharam o seu post. E também tem um círculo que está bem abaixo, e onde a parte mais clarinha mostra quem já são seus seguidores. Que aqui, no caso, está 73% da minha página, são de pessoas que já me seguem. E 217% ali do círculo, são de pessoas que não me seguem. Então, como eu estou tendo muita visibilidade de pessoas que não me seguem ainda, isso significa o quê? Que o meu Instagram, ele está, ele tem muita chance de crescer. Tem muita gente que não me segue, que está começando a me perceber na internet. Aqui, eu coloquei no slide as métricas de horário, de seguidores, para vocês olharem aqui com as setinhas. Onde você vai? Você vai em painel, vai em seguidores, aí vai aparecer essa imagem que está aqui no YouTube. E o que que eu indiquei para ela fazer? Como ela tem muito post, eu indiquei para ela garimpar as próprias ideias, os posts que tiveram mais like, mais comentário, mais visibilidade, e transformar esses posts em real. Ao transformar esses posts em real, qual seria o segundo passo? Esse mesmo real joga no TikTok, joga no Kawaii, e joga no Short do YouTube. E é muito interessante que, quando você pega um conteúdo e coloca em diferentes redes sociais, os resultados são diversos. Hoje mesmo eu coloquei no Story. Um reel que eu coloquei no Instagram deu cento e poucas visualizações no orgânico. Uma visualização bem baixinha mesmo. No Kawaii, deu seis vezes mais. porque o Kawaii está entregando muito no orgânico. Então, vale muito a pena. Quem está divulgando o seu negócio numa única rede social, está perdendo dinheiro, porque é muito rápido. Você começa a... Você aproveita melhor o seu tempo. Você já não fez o reel mesmo? Já não teve o trabalho de gravar? Então, jogar no TikTok... No TikTok é uma rede que entrega bastante também. Tem muita gente vendendo no TikTok. O TikTok é uma rede social de negócios. Ela vende e vende muito. Então, vale muito a pena divulgar lá. Não jogar todas as suas fichas só no Instagram. O Instagram é uma grande vitrine, é um cartão de visita. Hoje em dia as pessoas nem pedem mais cartão. Pergunta qual o seu Instagram. Então, é muito legal você deixar o seu cartão de visita organizado, organizado, colocar, postar, alimentar, focar nele, mas não apenas nele. A segunda parte... O que eu coloquei aqui? Ah, então, separar um dia na semana... Separar um dia na semana com horários para gravar esses reels. É muito legal você separar um dia porque você otimiza o seu tempo. Ah, hoje eu vou tirar o dia só para gravar. Se você puder, tiver essa possibilidade, você vai aproveitar muito melhor o seu tempo. Porque às vezes, de vez, você... Ao invés de você gravar um, você grava vários. Então, eu sugeri que como ela está começando agora, ela faz o login no StreamYard, porque o YouTube, ele só possibilita você fazer uma live ao vivo se você tiver mais de mil seguidores. Então, se você está começando agora, vale muito a pena você assinar com o StreamYard, que é uma ferramenta maravilhosa. E tem uma coisa que eu gostei muito também, que ela tem um negócio... Eu fui gravar na última live e estava assim, embelezar. Que é tipo um filtrozinho para ficar com a pele mais bonita. Aí eu adorei também. Então, possibilita de você ficar com uma aparência melhor no YouTube também. Bom, então, essas são as sugestões que eu trouxe para vocês hoje. Aqui vocês vão ver no YouTube que tem aqui uma... Separei aqui para fazer para o nosso próximo encontro, uma organização da semana aqui, do que fazer com o quê. E eu trouxe aqui também algumas frases para você falar. Porque, assim, quando você usa dica, você, entre aspas, denigra um pouco o seu conteúdo. As pessoas não dão tanto valor. Dificilmente alguém vai querer pagar para uma orientadora que fica dando dica. As pessoas querem, de fato, que você traga uma solução para elas. Então, eu coloquei aqui algumas palavras que são mais emocionais, que agregam mais aos seus conteúdos. Que, assim, os segredos. Descubra o segredo para criar o seu curso lucrativo. Passos-chave. Os passos-chave para você monetizar a sua experiência. Técnicas efetivas. Outra coisa que eu coloquei assim. Roteiro para sucesso. Estratégia comprovada. Então, isso aqui valoriza muito quando você for colocar as suas headlines do seu conteúdo. Eu chamo esse conteúdo aqui de aquecimento para o seu curso. O que que acontece? Enquanto você está lá criando o seu curso e você está fazendo os aquecimentos, a audiência já fica sabendo do que você está fazendo. A audiência fica curiosa. Se você vai passando esses conteúdos de valor, as pessoas vão achando interessante, a hora que você abriu para vender o seu curso, você vai vender com facilidade. É assim. É como se você estivesse adubando o solo para jogar semente. Quando você jogar semente, que é a semente do conhecimento, que é a semente do seu curso, vai crescer e vai prosperar. Essa é a ideia. E o que que aconteceu? Conforme eu fui criando o meu curso, eu fui postando curiosidades do curso, o que que não pode faltar no seu curso online, você coloca formulários de boas-vindas no seu curso online, a importância de saber o que que o seu cliente deseja, a importância do boas-vindas, a importância de ter produtos complementares para fortalecer o aprendizado do seu cliente, a importância de quando terminar o seu curso online, você não abandonar o seu cliente, você conseguir levá-lo para o próximo nível. Então, são várias dicas que você vai dando e ao mesmo tempo vou fazendo essas lives, vou trazendo conhecimento de toda a estrutura, de toda a parte de organização, e vou dando live. Então, o que que acontece? Nesse meio da jornada, pessoas entraram em contato comigo e pediram uma mentoria individual, falaram, não, eu estou precisando desse conteúdo que você está dando, você me ajuda, eu quero criar um curso de dança, eu quero criar um curso de beleza. Então, várias pessoas começaram a me procurar para criar o seu curso. E aí, conforme eu fui dando esse passo a passo, conforme eu fui contando cases de sucesso, aí, conforme eu fui atendendo essas minhas menturadas, que eu chamo de visionárias, e eu comecei a ver o resultado delas começarem a ganhar dinheiro na internet, eu falei assim, poxa, eu coloquei lá o meu curso na internet e o meu faturamento aumentou em 10%. Então, se a pessoa tem um faturamento de 80 mil e, de repente, ela passa para 88, para uns pode não ser nada, mas para outros, ganhar 8 mil a mais no mês pode fazer a diferença. Então, outras pessoas falaram, olha, eu criei, Paula, agora com o curso, acabei de lançar o curso, fiz 3 mil, para umas pessoas podem não ser nada, mas para outras, 3 mil a mais no mês, 4 mil a mais no mês, vai depender. Eu não vou mentir e falar assim, olha, você vai ganhar milhões, porque depende muito do nicho, depende muito de quanta pessoa está disponível a pagar o seu preço na hora de divulgar, na hora de fazer o seu tráfego, na hora de fazer uma land page, porque é como se fosse um produto físico. Para mim, fica muito claro isso. Se você cria uma loja e você deixa a loja ali paradinha, sem estratégia de vendas, sem ter uma vitrine legal, não vai vender. A mesma coisa serve para o produto online. Você mantendo a sua vitrine interessante, trazendo conteúdos que agregue valor, onde as pessoas falam de uma maneira simples. A aula de hoje, a estratégia de hoje que eu trouxe para vocês, é fácil de começar a aplicar. Fácil de começar a aplicar. Você pegar, olha, e criar um reel, se apresentando, trazendo uma solução, pedindo dois cliques, aproveita e me segue para mais conteúdos como esse. É uma forma muito simples de você trazer seguidores para o seu Instagram. E também de você ir aquecendo essa audiência e você... É uma forma de você trazer uma audiência quente para a sua rede social. Por quê? Fazer trend, fazer... Viralizar. Ah, eu quero fazer um conteúdo que viralize. Aí eu vou lá, faço uma brincadeira qualquer, dar uma viralizada. Um monte de gente ama aquele reel. Eu vou trazer um monte de gente para o meu Instagram que não tem nada a ver com o meu conteúdo, que não vai comprar o meu produto. Então, não é sobre quantidade, mas é sobre a qualidade das pessoas que você vai trazer para a sua rede social. E você fazendo essa jornada de aquecimento, quando você... Conforme vai chegando perto do término do que você vai concluir o seu curso, e que você vai escolher a sua estratégia de venda, seja ela no perpétuo, seja ela no lançamento semente, ou seja... Ou, de repente, você faz alguns aulões para poder aquecer, e chama o pessoal para comprar o seu curso. Você oferece algo de especial no dia do lançamento, que só para as pessoas que compraram até aquela data vão ganhar aquilo. Então, até você passar por essa jornada do aquecimento, da construção e da oferta, você vai ter pessoas ali já esperando para comprar. Você não vai precisar gritar para ouvir a sua voz. As pessoas já estão te conhecendo. E quando você traz conteúdo ao vivo, principalmente, fica muito mais difícil você enganar. Se você, por exemplo, pegar uma rede social, hoje em dia tem de tudo. Se você pegar, por exemplo, uma rede social totalmente estática, e pegar uma rede social onde a própria orientadora está lá, falando, gerando conteúdo, fazendo live, gera muito mais confiabilidade. As pessoas vão confiar muito mais, porque as pessoas se conectam com pessoas. E me fala, qual dessas estratégias, hoje, que fez mais sentido para você? Por que você precisava estar aqui hoje para ouvir tudo o que você ouviu? Se você já costuma fazer esse tipo de will, se funciona para você, se você não faz, se você vai querer começar a fazer, por quê? Aqui o doutor Sérgio Francisco, ele tinha um Instagram, eu não me lembro exatamente o número, mas era um Instagram bem modesto. Hoje ele tem mais de 400 seguidores. Então, realmente é um case de sucesso. E eu lembro na mentoria que eu participei, nós começamos a fazer esse modelo que ele ensinou, e no outro dia, a gente já fazia um comparativo e já via diferença. Então, é uma coisa assim, que você consegue ver o resultado imediato. O outro ponto foi as redlines, trabalhar melhor as suas redlines, deixar as suas redlines mais visíveis, prestar atenção se você não está escrevendo muito pequenininho, de forma que as pessoas passam pelo seu conteúdo e não enxerguem o que você está escrevendo. Uma outra coisa que foi passada aqui é como você ver os seus dados, ver a quantidade de seguidores, quem te clicou, quem compartilhou, quais os seus posts, quais os seus reels que geraram melhores resultados. É muito importante você printar isso e trabalhar essa estratégia. poxa, esse post aqui deu um resultado muito bom. E se eu transformar ele no real? Não tem nada que não seja tão bom que não possa ser melhorado. Se foi bom no post, você pode ter certeza que no real vai ser excelente o resultado. Outra coisa que nós tocamos é se você já teve o trabalho de fazer o conteúdo mesmo, por que trabalhar com uma única rede social? Se você pode pegar o mesmo conteúdo, jogar no shorts do YouTube, que o YouTube é uma rede social incrível para trabalhar, que tem um tráfego, um valor às vezes mais interessante que o Instagram, por que não pegar esse mesmo conteúdo e jogar no YouTube e jogar no TikTok? E não se engane, o TikTok não é uma rede social de criança, ele é uma rede social de negócios. Apesar dele passar o conteúdo de uma forma, assim, muito descontraída, muitas pessoas fazem dinheiro no TikTok. Ah, mas eu não quero. Se você quer ser um grande empreendedor digital, você tem que estar onde os grandes estão. Então, se você chegar, por exemplo, no Shopping Guatemi de São Paulo, ali estão todas as lojas de luxo. Então, se você tem um produto de luxo que não está ali, você está perdendo. A mesma coisa, ah, eu quero ser um empreendedor digital. Se os empreendedores digitais estão em todas as redes e você não está, você está perdendo. Então, qual a missão que ficou? Galimpar os seus melhores posts, transformar em real. Anotar as suas melhores métricas e acompanhar as suas melhorias. Colocar metas, metas para o seu trabalho digital. Se você não trabalha ainda com Kawaii, TikTok e YouTube, faça um login e comece para ontem. Uma outra ferramenta, essa que eu estou usando agora, que é o StreamYard, que ele te possibilita a começar a fazer live no YouTube se você não tem mil seguidores no YouTube. E depois de uma semana, você começa a medir os seus resultados. E comenta aqui o que vocês mais gostaram. Dá um like e compartilhe. E na próxima quinta, eu vou trazer mais um conteúdo muito interessante também para vocês. E para você que está me acompanhando no Instagram e de repente eu estou falando em coisas que você não está visualizando, vai no YouTube, que lá tem uns slides que você vai ter uma experiência visual. Tá bom? Até a próxima quinta, gente. Tchau. 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 Tchau.